O que é a teimosia? O que é a teimosia? O que você acha que seria além disso? Fragilidade, medo, insegurança, orgulho? O que mais que você vê? Olha, o que eu vejo que até o foco do verbete aqui, a gente está focando na questão do orgulho. Por que a gente está falando de orgulho? É porque é uma proteção dessa autoestima. E eu concordo com você que está por trás. Muitas vezes tem o medo por trás. Tem medo, insegurança, fragilidade, muita fragilidade. Mas a pessoa, o orgulhoso, ele é uma fragilidade muito grande. Ele é frágil, muito frágil. Então, ele já está aqui dentro do orgulho. Porque se você pegar, até eu acho que a gente coloca um paradoxo assim, Malu, que é a questão, deixa eu ver se eu coloco aqui, não, não é... A paradoxologia? Não, eu ponho outro local no negócio da fragilidade. Depois eu vou ver se eu acho aqui. Que é justamente... Ele não é forte, né? O orgulhoso não é forte, a partir desse princípio. Ele é uma personalidade frágil. Quem não admite erro é muito fraco. Muito frágil, é. Isso eu quero colocar. Tem uma vulnerabilidade enorme na pessoa. Exatamente. Então, o que a gente vê? Admitir o erro tem que ter muita autoconfiança. Tem que ser muito forte. Estroca o profile. É verdade, é fato. Para falar, não, errei sim, tá? Vamos consertar onde? Perdoar também é uma fortaleza imensa na estrutura do temperamento. Concordo. Então, são coisas... Então, quando você fala assim o que está atrás, ainda não está muito claro para mim. Porque eu vejo o seguinte. O orgulho eu vejo que é o mote, tá? É o mote do negócio. O medo está por trás. Ansiedade está por trás. Tudo isso está por trás. Mas o que eu vejo que é o principal, nesse caso que eu estou falando aqui, é mesmo orgulho, sabe? Porque é uma máscara que é colocada, como foi falado ontem, né? No máscara. É uma máscara que é colocada para tentar enganar a si mesmo também. É que nós temos um erro de abordagem na hora de lidar com a personalidade inflexível ou teimosa, é supor, em primeiro lugar, que ela é muito forte. E é o ponto que é do erro principal na abordagem. Então, a gente não consegue enxergar a pessoa como frágil e vulnerável, e por isso não sabe fazer a abordagem correta do acolhimento. Há sempre uma certa rejeição. A pessoa teimou de lá, a pessoa teima de cá também. Ela enrijece. Na hora da teimosia do outro, quem vai se aproximar, se enrijece também. É como se fosse contagioso. Então, o negócio bate de lá e faz o rebote da teimosia de cá, porque é uma forma de teimosia também. Então, eu vejo que existe aí um fator que é um pouco mais sério na abordagem, para poder dar volta nisso. Porque a gente fala, o fulano é muito orgulhoso, então ele é teimoso. Espera aí. É uma personalidade frágil, com N dificuldades, e que a gente precisa dar uma volta estratégica para poder entrar lá. Essa fragilidade, essa vulnerabilidade, é que eu vejo que está na base de tudo e que às vezes impede a reconciliação, o perdão, a aproximação e o acolhimento. Teimou, a pessoa de cá também enrijece. Há uma resposta quase que é um efeito instantâneo. Se a pessoa não está lúcida e ela reagir à postura do outro, ela vai agir assim. O que é muito comum, porque o enrijecimento de lá tensiona do lado de cá. A tensão acaba sendo dividida. Mas aí vai precisar daquela questão, aí vem um gabarito assistencial de você, não entrar na onda, já dizia a psicanálise, não fazer a contatransferência. Isso, a contatransferência. Porque a maioria das pessoas tem a transferência, faz a outra. Acaba fazendo, bate aqui, rebote lá, e aí enrijece a possibilidade de aproximação. Se a gente enxergar como uma condição de mais vulnerabilidade, a força está em quem está fazendo a reconciliação. Forte é quem está perdoando, forte é quem está acolhendo, quem está se aproximando. No sentido da fortaleza da própria situação. E não ver a fortaleza na teimosia. Que não tem, na teimosia não tem fortaleza, tem fraqueza. É, mas eu concordo, inclusive está colocado aqui. Está até aqui, se você colocou, o Mário achou que na numerologia, né? É o grande dia aqui. Está na numerologia? Na numerologia você vê assim, a lucidez consciencial obnubilada, o teimoso, né? O porão consciencial reavivado, entra essas síndromes todas que a gente falou. Entendi. O enfrentamento existencial postergado, ele está empurrando com a barriga. O subnível evolutivo inatacado, caiu em subnível. A baixa autoestima mascarada. Aí é a fragilidade. Está vendo? O desvio proexo agravado e o tempo evolutivo desperdiçado. Então, eu concordo, em nenhum momento, o orgulhoso, ele é muito frágil. Ele é frágil. Então, tem que pensar na baixa autoestima dele, porque na hora ele parece uma pessoa que se acha muito potente, tem a autoestima muito forte. Pelo contrário, tirou aquela teimosia, não sobra quase nada. Você puxa um parafuso, cai tudo. É, tem uma coisa que se fala até nas terapias em geral, né? Por exemplo, a questão, primeiro, da questão que todo aquele complexo de superioridade, aquela aparência, na verdade, é uma fragilidade muito grande. Isso aí já é falado na psicologia. E outra coisa que fala que é muito séria e que a gente tenta sempre ter muito atento a isso, é que você não pode tirar a máscara de alguém sem ter um apoio para colocar no local. Porque se você puxa isso, não sobra. A pessoa desmorona, está presa de alfinete, cai tudo. Por isso que eu dou muito valor à questão da autoconscientização. Então, quando a gente escreve um verbete, a gente está tentando argumentar, é tentar ajudar a pessoa a se conscientizar sobre a própria questão. Porque na hora que ela, sem a conscientização, ninguém muda nada. Então, ela tem que conscientizar, aí ela cai a ficha e aí ela vai fazer todo o movimento depois para mudar, que aí entra a cocesioterapia, a cocesometria. Aí nós temos vários instrumentos para isso, né? Mas a conscientização que eu vejo que é o primeiro mote, né? Que eu vejo que é o objetivo dos verbetes, né? É você fazer a pessoa pensar na irracionalidade, na improdutividade de determinadas ações. E aí ela vai pensando, vai pensando e vai tomar a decisão que é dela e vai acionar a vontade que é dela para fazer todo o movimento, como tem o verbete do professor Waldo aqui, da temperamento, né? Que temperamento não se muda de um dia para o outro, né? São vidas, né? Mas pelo menos a gente começa, né? A gente começa a fazer os passos para ir mudando o temperamento. Quem dá a tares tem que dar a estrutura também. Exatamente. Você dá a tares com uma mão, mas com a outra tem que dar a estrutura, porque puxou o orgulho da pessoa. Não adianta, a pessoa fica sem nada depois. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta.